Sancionada em outubro deste ano, a Lei 13.726 promete acabar com a burocracia nos órgãos públicos, dispensando a autenticação, o reconhecimento de firma e a apresentação de uma série de documentos. Entenda mais sobre as mudanças trazidas pela nova legislação. Desembargador, de acordo com a nova lei, quem que pode atestar a autenticidade de um documento ou de uma assinatura? A lei defere esse poder de certificar a autenticidade da comprovação de uma situação de regularidade ao agente administrativo de qualquer órgão dos três poderes da União e dos Estados, ou, no caso dos municípios, dos dois poderes, que seriam o Poder Executivo e o Poder Legislativo Municipal. E o que pode ser feito no caso que não for possível comparar o documento apresentado? Nesse caso, cabe ao agente administrativo avaliar se essa impossibilidade pode ser imputada ou não ao cidadão. Se ele concluir que a impossibilidade de apresentar o documento solicitado está fora do alcance do cidadão, ele pode suprir esse impedimento solicitando ao cidadão que declare de próprio punho, sob as penas da lei, a regularidade do fato ou da situação necessário para a comprovação de regularidade. E no caso de declaração falsa, que medidas que podem ser aplicadas nesse caso? Bom, se ficar comprovado que o cidadão declarou o fato falsamente, ele estará sujeito às sanções previstas na lei. E essas sanções poderão ser tanto administrativas e até mesmo criminais, porque o Código Penal, por exemplo, prevê no artigo 299 o crime de declaração falsa. E esse crime está combinado com uma sanção pecuniária e também uma sanção privativa de liberdade. No caso da privação de liberdade, de 2 a 5 anos em se tratando de documento público e de 1 a 3 anos em se tratando de documento particular. E por fim, desembargador, quais são os documentos que não precisam mais ser apresentados aos órgãos públicos? Bom, apenas um exemplo para falar dos casos mais comuns que acontecem no cotidiano dessas situações, não há mais necessidade de apresentar a certidão de nascimento para comprovar a identidade. Essa certidão pode ser substituída por outros documentos, a exemplo do título de eleitor, da carteira de trabalho, da cédula de identidade civil ou da cédula de identidade profissional que, por força de lei, tem poder também de comprovar a identidade do cidadão. Ok, muito obrigada, desembargador. Eu que agradeço.